Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Pronto, aí quando eu chego lá E o pai fica, você fica tomando aquelas coisas Ele vê os vídeos agora? Vê, vê tudo Tá chegando a internet lá agora? E não tem não? Não sei Sempre teve Brisa Net lá em casa Chega lá, comercial já Tá muito blogueiro, hein? Então vamos lá ver Partiu? Vamos Pode subir Tira o olho, viu, pai? Que isso, Murana? Que que é isso, pai? Tá perdendo respeito mesmo? Seu imoral Imoral, pai E aí, pai? Tá perdido aí? E aí, pai? Chegamos aqui na casa da Maruco Chegou aí, pai? Tá te hidratando aí já, pai? Não, eu tô Zero água ainda Fiz só uma refeição hoje O Cariano tá no comando aí O peso já tá batido Vamos aí, pai Tá em casa Sinta-se em casa Obrigado, irmão Rapaz, eu tô jogando Olha o meu site aí Onde tá, pai? Jogando o game, velho Vamos aí Dá a bala Vamos gravar pra ele também Vamos, Jax Todo mundo Pai, tem um ritual aqui, viu? Fechar o olho e tomar uma dose de pré-treino Pra trazer Pra trazer, né? Você também, pai Ah, isso aí é o mais fácil de tudo É? Então tá bom Vai, pai, cadê o coqueteleiro? Vai no copo mesmo, pai Não tem coqueteleiro ali, pai, não? Tem aí pra fechar? Como é que vai fechar aqui? Bebedar o primeiro aqui, ó Primeiro trouxa Vai lá, Closso Se prepara pra quê? Tá falecendo aí, hoje aí, viu? Pô, você tomou 12 doses, cara Você vai matar o cara com um? Quando vem cozinhar pouco assim, meu amigo? Pô, te liberam uma dose, pai? Não, é só agora, só depois da pesagem Agora, sem água, sem nada Sem comida, segura no peso Tá na estratégia, né, pai? Pronto, pai Achei que tá vindo Vamos dar trabalho pro Aquila? Vamos dar um trabalho, hein, pai E aí, Aquila? Oi Esse cara vai competir também Ah, não, você vai sim, velho Gossou, de favor, pai? De boa? Bom demais, o Biba subiu Pré-treino com frango, pai? Pré-treino com frango, mano Aqui a gente toma pré-treino numa mão E refeição na outra, tá ligado? Isso aí, velho Cervou? Deu bom? Quanto que é, cara? Vai também, Muralha? No pré-treino? Fala, tô em jejum Se tiver treino agora, eu vou Agora, treino agora Agora? Vem, filha Você tá muito turista na casa Tem que participar Vai dando a perna comigo Não, não, não Muralha Ela é nordestina Vira no estopezinho na boca dela Não, não tô pensando O Muralha vai fazer porque é caveira Bora Honro nordeste, pô Já vira a calaba aqui, ó Consegue, pô Bebe ting e não bebe isso aqui Eu não tomo, não Não tomo, não Não tomo, não Será só errada Tira Pai Boa Vai fuder com a menina, pai Boa, né? Eu tomo duas, desculpa Cheirou Cheirou pré-treino É nordeste, pô Tome pioca lá Tá regulando a dose de pré-treino Só ir com as meninas lá Levei as mohas pro bar O que que elas tomam? Não, pensei que ia tomar água, não Pegar aí pioca Eu tô mentindo As mohas não tomam e pioca lá? Depende, né meu filho Não tem Não, mas as meninas Não toma não? É, eu acho que é Toma, pai E pioca É? É brabo? Vai ter treino mesmo agora? Vai mesmo aí, vai Vamos embora Vem a condição, pai Tá bom? O maluco é brabo, pô Tá bom? Tá Tá bom pra caralho Só do calor aqui em São Paulo, pô Que pouquinho chato Tá bom demais Só que agora dá uma cheiradinha, pô Isso porque você tá em jejum Toma, sai Vai, meu cavalo Olha lá, o bicho é brabo, hein, pai Vai no gargalo mesmo? Olha lá, Murano Tá maior agora? Tá Caralho, Murano Olha lá, quer mais um tiquinho, pai? Entra aí no topação, ó Tá ligado? Vai ficar assim, pai Fala aí pra ele novo Fala aí no outro Olha lá, no gargalo mesmo? Hã? No gargalo? No gargalo Os caras tá shapeados aí, mano Fudeu Que isso, meu Fala na pele Entendeu isso? Não, ô, tô ligado Mas aí é categoria clássica Tem como desistir da competição, não, ô, ô Não deu o quê? Tem como desistir da competição, não, Murano Não, Murano Você acredita que eu já trombei esse cara? O cara tava mais shapeado que ele na balada? Sério? Sério? Tava gordinho, pai Caralho, pai Ele é clássico, é assim Caramba, mano Olha o shape do cara, velho Ó o barco Tá brago Cargalo, todo Cargalo, pai Tá flat ainda Joga um aqui na voga e já era? Dois Dois Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui vai rolar Quando ele joga com dois gatos, lembra? Tu foda É, tá sem ar Bateu, filho? Ah, Maria Minha cabeça tá correcendo a teste Bora ver isso Bateu mesmo, velho Tu vai morrer É, gosta assim Quando tem que pegar o fogo Faz aí, pai Realmente Honestidade Sua mãe vai ver esse vídeo Deus vai ver esse vídeo Sua honra Bateu ou não bateu? É bom? Bateu, pai Bateu, foda Olha aí, caralho Suadeira da porra Bora, partiu? Vai, pai Bora Só mais tarde Que o Murado vai passar um treino específico aí pra mim Ah, então demorou Que porra é essa, velho? Eu tomo água aqui, caralho Esse bicho é doido, hein, velho Cada doido na sua, na casa Bateu, cavalo? Bateu Eu tô formigando aqui a testa Que não tem que sair fora aí logo Bora, pai Cadê o short, velho? Os bicho tão comendo ainda, velho Come no caminho, velho Põe o short Põe mais ali Vai comendo dentro do carro Bora, velho Shape de quebrada, velho Que ele explique Shape de quebrada Partiu, velho Bateu Bora Pega a visão do carro que tão querendo vender pra mim, felas Eu preciso de um carro de bastante lugar, né? Pega a visão, mano Tio Danilo, mano Qual a chance, mano, de nós ir pro rolê de peru escolar, felas? Qual a chance de nós comprar uma bista, uma Topic? Deixei nos comentários Eu tava querendo um carro de sete lugares Uma Doblô Ou uma... A Santa Fé é muita grana pra mim, né? Na real, tô sem grana nenhuma, felas Literalmente, tô pagando a casa Tô gastando dinheiro Paguei a inscrição dos meninos na competição Muita gente me julga, né? Toguro, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso, Toguro? Por que você tá fazendo isso, Toguro? Quem são esses moleques, mano? Os moleques tão fazendo nada da vida Sabe que esses mesmos comentários que vocês fazem pra mim Me arretou, me arrepiando agora Eu fazia pra minha mãe Quando ela ajudava meus familiares Ô mãe, você tá ajudando eles por quê? Eles não fazem nada da vida Mãe, por que você tá fazendo isso, mãe? Mãe Mãe Por que você tá fazendo isso, mãe? Não faz isso Eu era moleque, não entendia Minha mãe Minha professora é eterna, felas Ela sempre respondia Filho Não faz falta, filha E sempre minha casa tinha fartura Tinha fruta, tinha comida Eu era idiota Ficava comentando pra ela Mãe, pra que você tá fazendo isso? É o coração, felas Tô me arrepiando, mano É o coração, mano O olhar desses meninos aí, né Ontem eu falei que eles não iam competir Porque eu tava realmente apertado de grana, né E o alemão ficou chateado Eu vi a tristeza no olhar dele, né E os vizos do sul também, tá ligado? Aí eu falei Não, mano Vamos aí Parcela essa porra aí E... Você não é ninguém pra criticar quem eu ajudo, mano MC Watch Os meninos aqui da casa Eu não sou um atleta Mas tenho um coração bom São humildes Tem uns meninos aí Tão dois meses aí sem um real no bolso, felas Então quem é você pra criticar, mano? Tá ligado? Quem eu ajudo ou não Eu deixo de ajudar ou não Né? Tudo muda, dá voltas, mano Os meninos só tão começando, ó E você tem que aprender, mano Com a nossa professora aqui, ó Essa é a nossa maior professora, felas Essa é a motivação de tudo Se tudo tá aqui acontecendo é por causa dela Essa mulher aqui, ó Essa marinha, essa deusa Graças a quem, Aquila? Tá gra... O que que você fez? Graças ao reino do marketing Não Graças ao reino do marketing Você ainda tem dicas pra... Agora a marca de mil milhão já bati Calma, felas Agora eu preciso da aula do um milhão, mano Nós vamos fazer um vídeo no canal do Aquila Ele vai bater um milhão Antes do final do ano Quase, cinco dicas que eu vou dar pra ele, mano Acompanha se você não é inscrito no canal do Aquila Se inscreva lá, vamos ajudar ele Um milhão até o final do ano Mas ele vai ter que ter uma aposta, pai Vai ter que ter alguma coisa, mano Tem que fazer um negócio Bora, partiu, vou puxar o carro aqui, pai Bora, partiu da escola, chegou Agora sim Partiu da escola Bora Cadê o Fabrizis, pai? Cadê o Fabrizis? Não foi... Hoje tá com preguiça saindo Foi aeróbico Ah, não, pai Já tá trabalhando Foi gravar um negócio ali pra mim Ah, foi? Então, Marcela Bora Quem mais? Faltou quem lá em cima? O Jacques e o Rapun É, os caras tão mole pra caralho, hein Não vão? Não, vão fazer um treino aí com as comas Ah, os caras tão ligeiros, hein O que que foi, Muraria? Muraria, tá sentindo o que, Muraria? Frio, pai Frio? Frio, nem cabelo tem Olha aí, olha Tá tudo arrepiado, velho Frio no sol é foda, hein Chegamos Cadê minha head fit Será que os caras vão liberar a nós? Mais mal do que Acho que você pegou mal da perua ali, né É, mano Finalizando o vídeo aí, galera Tô tentando postar três vídeos por dia Produção total Quero avisar que amanhã Eu vou estar presente na feira, né Brasil Trading Fitness Eu não vou ficar andando na feira, né Vou ficar no estande Não sou mala Mas é que realmente Vou estar com a casa marom bem peso Vou estar na feira a partir das três Não vou ir na parte da manhã Não vou ir na parte da tarde No horário que é Das três às cinco Vou estar presente no estande da Bison E das cinco às sete No estande da Muscofu Acompanha o nosso Instagram lá também E na onde eu estiver A casa marom vai estar junto Bora bugar, mano Fideliza Até no like, mano Comentário Eu posto três vídeos Quatro vídeos por dia Tudo depende de vocês aí Felas Fideliza Porque o conteúdo tá pesado Tá pesado E aí